A história já foi certa, Deus falou tremendamente através da palavra Se eu fosse você eu chamava Glória, porque quando você tá aqui querido Deus já se motiva pra visitar tua casa, a tua família, a tua pinesa Deus mudará a história nessa campanha, campanha, a queda da maldição Entrando no reino espiritual, o demônio não pode se conter Diante da tua oração, do teu propósito, levanta tua mão igreja Levanta tua mão, porque Deus está neste lugar Ai que mandará, o meu Deus tá visitando a tua casa, a tua vida Eita Deus que já toca, o poder de Deus, a unção já foi liberada Através da palavra do pregador Samuel, o meu Deus é só neste lugar As vidas que eu adentro neste lugar, não vai sair da mesma maneira Qualquer palavra já tá em rá, estrada sobre a tua vida Bata a palma pro Senhor A última segunda-feira da campanha Eita Deus que fala Eu quero esse casal aqui na frente Eu tenho que fazer o que Deus manda Eu estava lá no altar E Deus mostrava uma obra de bruxaria terrivelmente pra destruir a vida de vocês Tem pessoa se tá alimentando Um demônio Eu via como um tacho de macumba Deus vai começar a tocar na vida desse casal Porque eu olhava pra vocês e via que Deus Ele tá trabalhando nessa Nessa noite Essa obra de bruxaria contra a vida de vocês É pra tudo dar errado O pregador Samuel já falou Que foi feito Ai É tudo pra dar errado Mas que nessa noite Deus tá mudando o cenário Ela vai, ó Ela já vai ser impactada pelo poder de Deus Esse tacho de macumba Já está caindo por terra Essa obra de bruxaria Aonde tiver já um arrepio Onça de vômito É pra acabar com a vida de vocês É pra tudo dar errado Mas hoje É quebra da maldição Olha aí, olha aí já Olha aí já Ai O meu Deus já tá aí na vida dessa mulher Ai, põe a mão no coração desse homem Porque as obras tá caindo por terra Eu via tacho Eu via ferenda Era contra a vida de vocês Demônio de você estiver na vida dela Sai do estômago dela Sai do corpo dela Olha aí, olha aí, ó Olha, diabo Você fez uma ferenda contra a vida desse casal Eu via de sozinho Do altar Eu via Deus jogando por terra Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, ó Ela já tá sentindo aí, ó Ela já tá sentindo Sai da garganta dela Sai, ó Não deixa ela cair, não Não deixa porque eu queria ir pra vomitar Não deixe pra macar, não Olha lá pra cá Sai da garganta dela agora Sai, ó O meu Deus fala Você vai chamar ela Você vai chamar ela Sai da garganta dela Põe a mão na garganta Eu vou ensinar Porque tem algo Que precisa sair Não deixa pra macar, não Dá pra você matar a mão pra aqui É quebra de maldição É um casal sendo retituído É as obras sendo desfeitas E o meu Deus agora É poder de Deus nesse lugar O poder de Deus já foi liberado Ai, anda, vai Sai da garganta dela Toda obra de bruxaria que te vê aí Tá tonto Tá abaixo Ai Sai das pernas dele Tontice Sai Fizeram algo pra destruir a vida desse homem Toda tontice ali, ó Sai 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 Põe óleo nas pernas dele aí, ó Essa mulher foi feita uma ferenda terrível Pra acabar com a vida deles Sai da vida dela agora Pega a tua bagagem agora de amor É sem direito, é retorno Terno Vai botando pra fora Vai, vai, vai Vai saindo da garganta dela Sai Já arrepio aí, ó Ansa de vômito Sai, ó Tudo que foi feito de amor Espírito é destruidor É nessa campanha Agora você já perdeu Você já perdeu Bota a mão pra cá Que tá perdendo a sua Sai, ó Esse casal agora Olha aí, olha aí, olha aí Oxi Lá vai Aonde tiver Sai Lá vai Bata uma palma pro Senhor Tá tonta ainda? Tá bem, bem? Tava como ali? Você tava como ali? Como? Tremendo Já na pregação, né, pregador? Tava tremendo muito Mas Deus Já abençoou Deus Falava assim, ó Foi feita uma obra terrível Pra destruir a vida deles Tá com a mãe da minha flor Coisa linda Olha que coisa linda Cadê o pregador Samuel? A festa foi hoje Através da palavra Você quer o quê? Olha pra aí, ó Quero voltar pra Cristo Quer voltar pra Cristo Teve festa no céu O pregador disse que o céu Se abriu Levanta tua mão pro lado do céu Levanta tua mão Quer aceitar junto com ela também? Bata a palma pro Senhor Hoje é a festa A última segunda-feira Da campanha Quer aceitar também? Levanta a mão, Rodolfo Que coisa linda Vamos orar por esse casal Diga Senhor Jesus Eu te aceito Como meu único Salvador Da minha vida Escreve o meu nome No livro Da vida E sela Com a gotinha Do teu sangue Até o dia Da tua vinda Bata a palma pro Senhor Jesus Saia daqui já Com a vitória Minha flor Ainda Bata a palma pro Senhor Aleluia Pode ir pro seu lugar Já com a vitória Já foi desfeito Em nome de Jesus Amém? Pra quem não conhece Esse pregador Cheio da glória De Deus aí É meu geral Não sei se eu aprendi com ele Ou ele aprendeu comigo Hoje eu me senti pequenininha Ali diante de você Viu? Aí ele às vezes Corre de segunda-feira Teve um dia Que a gente viajou E botou ele pra segunda E o povo gosta De vê-lo ministrando E esse privilégio Nessa segunda Foi dele Porque Deus tem honrado A sua vida Amém? Esposo Da minha filha Homem Exemplar Admiro muito Novo Responsável Amém? Bata a palma pro Senhor Não vou falar muito não Senão fica se achando Aleluia Bata a palma pro Senhor Querido Nós estamos já em encerramento Já pertinho Contagem Regressando Segunda Vem Tchau Diz Tchau Diz Diz